Oi, eu sou o Mohamed, aqui no canal a gente tem vários conteúdos legais de gastronomia e um deles é o amador versus profissional. A gente coloca um cozinheiro ou uma cozinheira amadora para fazer o mesmo prato de um profissional. E hoje o tema, sushi. Isso aí vai dar bafafá no vídeo. Participantes, se apresentem. E um deles já apareceu aqui algumas vezes no canal. Sou Ken Mizumoto, passei 11 anos no Japão, em Tóquio, aprendendo técnica do sushi Edomai. Em 2011 voltei aqui para São Paulo e comecei a comandar o restaurante da minha família, que é o Shinzushi. Olá, eu sou a Ro Roseli, morei no Japão há alguns anos, onde aprendi a fazer alguns pratos e vim aqui fazer o sushi amador. E vamos lá. Então a gente vai começar a fazer a preparação do arroz, porque ele demora muito. Então a gente vai começar lavando ele agora. Eu costumo usar água mineral, porque quando ele fica seco, a primeira coisa que ele chupa é o que fica dentro dele. Não precisa colocar muito, a gente vai lavando, não com muita força, só para ele ir soltando um pouquinho do amido dele. Eu costumo lavar o arroz em formato de 8, assim, tem gente que gosta de girar, gente que gosta de ficar lavando com as duas mãos, esfregar, né? Eu não aconselho muito, porque quebra o grão. Vamos colocar água e lavar rápido, muitas vezes, até que a água fique totalmente transparente. Escorre bem o arroz e você deve amassá-lo como se fosse um pão. Você vai ver que ele vai soltar uma água muito branca, com muito amido. Agora nós vamos enxaguá-lo novamente. Vamos lavando e escorrendo ele também, até ele ficar transparente. Enquanto o arroz descansa, para hidratar com o restante da água que nós lavamos e escorremos, vamos cuidar do nosso molho, o dashi, que é feito de alga dura, marítima. Eu apenas coloquei na água, em fogo brando, e não pode levantar fervura. Eu vou separar a nossa maravilhosa alga e misturá-la junto à nossa água. Essa água será acrescentada ao nosso arroz. A gente vai colocar para cozinhar na panela elétrica e em 40, 50 minutos ele vai ficar pronto. O arroz vai ficar cozinhando agora na minha panela ninja, que é próprio para cozinhar arroz. Vai demorar 36 minutos e é o tempo suficiente para eu preparar minhas outras coisas agora, como o tempero do vinagre e o peixe, tá? E aí vale dizer uma coisa, né, em relação ao arroz. A gente tem uma receita de chari aqui, que inclusive é a receita do Ken. Ele que me passou para fazer essa receita de uma forma adaptada e mais prática em casa. Começando pelo vinagre, 500 ml de vinagre, de álcool, tá, gente? De preferência ou de arroz, tá bom? 350 gramas de açúcar, 15 gramas de sal. O importante é que eu estar usando uma colher de pau. Como a caçarola aqui já é de metal e a gente está trabalhando com vinagre, tá, gente? Então, o que acontece? Qualquer atrito em metal pode oxidar o vinagre. Quando ele fica transparente, é uma prova que dissolveu todo o açúcar e o sal. É só para subir um pouquinho a temperatura. Jamais você pode deixar ferver o vinagre, porque ele some todo o aroma do vinagre, tá? A acidez dele vai embora. E vamos deixar de lado para esferiar ele e usar em temperatura ambiente. Nós vamos preparar aqui o nosso tempero de sushi, que é uma mistura de mirim, vinagre, uma colher de sopa de açúcar e uma colherinha de café de sal. Vamos acrescentar aqui a nossa mistura, um pouquinho só de água, para diluir levemente. Vamos pegar o nosso arroz agora. Você deve despregar o arroz da panela, não amassando o arroz e cortando ele, não empurrando. Pega a nossa misturinha, vamos acrescentar o arroz. E agora vamos mexer delicadamente novamente, sempre cortando, nunca mexendo. O arroz ficando pronto tem que ser imediatamente misturado com vinagre, tá, gente? Simplesmente a gente vai tirar o arroz daqui da panela. Esse utensílio aqui, a gente chama de rangiri, tá? É próprio para fazer a mistura do arroz com vinagre ou até outro produto. Enquanto ele estiver bem quente, é a hora que ele mais vai chupar o vinagre e o tempero, tá? O importante é você misturar ele de grão em grão aqui, ó. Depois você dá uma virada aqui, ó. Vira tudo, ponta cabeça, porque ele já chupou todo o vinagre de baixo. Então é essencial você virar de baixo para cima, tá? Para começar a fazer tudo de novo, separar grão por grão. Para mexer no arroz também, é importante que seja delicado. Não bota força, porque os grãos são muito, assim, de tão delicado que eles podem amassar. É muito importante fazer com carinho, tá? Vamos transferi-lo para essa panela maior. Vamos espalhá-lo delicadamente aqui e com a ajuda do nosso lequinho, esfriar um pouco o arroz, para tirar um pouco da temperatura dele. Além de estar muito quente e continuar cozinhando ainda por dentro, isso pode alterar um pouquinho a textura do grão. O ventinho que faz nele, faz brilhar cada grão. Então o arroz do sushi vai ficar muito bonito, assim, mais brilhante, mais transparente, tá? Temos que descansar pelo menos aí 10, 15 minutos o arroz. Seria bom você usar um pano úmido e colocar ele por cima do arroz, para ele não secar. E vamos deixar ele um pouquinho para o lado enquanto eu abro o peixe, tá? E aí eu adoro diversos peixes que fogem um pouco do óbvio, né? Um sushi de olhete, pargo, até garopa, que teoricamente é um peixe um pouco mais rígido, mas com técnica você consegue fazer um bom sushi. Carapau, que é um dos peixes que eu mais gosto. Sardinha, sério, sushi de sardinha é uma das coisas mais incríveis que tem. E aí agora aqui o papo fica sério, porque eu sei que o Ken, ele é muito criterioso e entende muito sobre o assunto. Então agora vamos começar abrindo o pargo, tá? Porque é um peixe mais fácil de vocês acharem em casa. Eu acho super bacana, dá fazer um monte de trabalho legal. E fazer um sushizinho dele é muito bom. É legal a gente ter muito cuidado. Não usar força, deslizar o máximo possível a faca, tá? A faca foi feita para ser usada o fio daqui até aqui, tá? Não para empurrar a faca, tá? O importante do pargo é que o sabor dele está na pele. Não se tira a pele de um pargo, tá bom? No caso, vamos escaldar a pele dele. Então é com a pele virada para cima. Estou usando uma peneira e uma assadeira embaixo. Tenta botar o máximo para cima possível. Porque se você deixar lá embaixo, vai acumular água quente e acaba cozinhando a carne, tá? Pegamos a água quente aqui e escalda ele. Ele envergou, já está escaldado, tá? E após isso, é bom dar um banho de água fria, só para brecar essa temperatura, né? Vamos ao nosso abacate, porque nós vamos fazer um Califórnia hoje. Então vamos tirar delicadamente a casquinha do abacate e vamos fatiá-lo. Podemos fazer umas fatias meio diagonais assim, ó. E vamos passar para o Takushiki, tá? Pode ser Yanagiba também, tá? É uma faca que é própria para cortar sashimi. Como ele tem uma espinha no meio aqui, é ideal você cortar ele para separar ele da carne. E aqui temos os filézinhos de parco. A pele dele fica um pouquinho assim, mais crocantinha, tá? Então quando ele fica meio crocantinho, a gente bota uns cortes bem de leve aqui, tá? Bem de levinho, tá? Não é para cortar carne. Agora está pronto para você fatiar. É importante usar todo o fio da faca. Eu cortei propriamente com a espessura para o sushi. São fatias de 6 a 5 milímetros. Para sashimi a gente tem que cortar um pouquinho mais grosso, tá? Esse lado seria para o sashimi e esse lado seria para o sushi. A espessura totalmente diferente uma com a outra. Bem, aqui está o nosso camarão. Então nós vamos espetá-lo no palitinho, para que ele não fique redondo ao cozinhar. Eu vou acrescentar um pouquinho de vinagre à água, isso evita que ele fique com a cor ruim. E vamos deixá-lo aqui por 4 ou 5 minutinhos. Bom, agora a gente vai falar de um outro peixe, tá? Que é fácil de achar também. Esse é um olho de boi, olhete, a gente chama de buri. Ele é gordo, ele tem uma carne muito boa. A fibra dele está assim, né? No caso, tem que cortar contra a fibra. Só que não é 100% isso também, tá, gente? Essa parte do buri, que é a parte da nuca dele aqui em cima, que a gente corta assim, por ele ser mais rígido. Agora a parte da barriga, aí a gente tem que cortar a favor da fibra. Mas aí é conhecimento, né? Da mesma forma que o pargo, para o sushi, a gente vai cortar um pouquinho mais fino do que o sashimi. Essa parte desse lombo, para o sashimi no caso, eu já cortaria dessa forma aqui. Com um pouquinho de limão, pode ser um pouquinho de flor de sal também, cai muito legal. E é uma espessura que a gente chama de butsugiri. Aproveitar o pedacinho que sobrou também, é legal a gente pegar e fazer enroladinhos em um temaquinho, para brincar em casa também. É bom sempre a gente ter em mente, cortar os peixes em retangular, tá? Isso vai ajudar na hora da gente pegar, enrolar, usar em temaque, ok? Aqui está o nosso salmão, ele já está limpo, totalmente sem a pele. Eu vou escolher essa parte lisa aqui, sem escama, sem gordura, para fazer o nosso rossomake. Você tem uma medida mais ou menos de um dedo. Então você pode ter um dedo com medida e tirar mais um pedaço aqui, para ele ficar mais fino. Separou aqui o nosso salmão para o rossomake. Essas fatias mais finas que ficaram, eu vou cortar aleatoriamente, em pequenos cubos, meio batido. Para o temake, eu prefiro em pedaços maiores, para você sentir um pouco mais o peixe, né? Vamos bater um pouquinho, para ficar mais homogêneo. Pode devolvê-lo para a geladeira. E vamos passar para o processo final, que é montar o nosso roux. O famoso makimono que a gente fala, que é aquele que é cortado em seis pedacinhos. O arroz já está em uma temperatura ideal. Primeiro a gente pega assim, mistura o arroz aqui, só para não ficar uma bolota dura, sabe? Então a gente deixa ele bem fofinho aqui, com um pouquinho de água e vinagre. A gente faz o tezo. O tezo é a aguinha que o sushi mai molha, a mão. Antigamente usava para limpar a bactéria da mão, né? Então por isso que botava vinagre na água. Primeiro a gente vai pegar aqui, ó, metade de uma alga, tá? Essa alga aqui a gente importa direto do Japão. É um ariaki nori, que é feito artesanalmente, tá? A mão. O importante é que a alga, ele tem a parte que brilha, tá? E tem a parte que é fosca. É a parte que vai ficar dentro. Primeiro a gente manda a mãozinha aqui, para pegar o arroz, tá? Você faz uma canaletinha aqui, depois você puxa os arroz para baixo. Não é para apertar, tá, gente? É só para puxar o arroz para baixo. Espalha bem nos cantos. Sempre deixa aqui um espaço aqui em cima, porque senão vai dar errado, tá, gente? Ele vai estourar. Vocês podem ver, não tem muito arroz. Porque o maquimono dele tem que ser leve, tá, gente? Não pode estar empapçado de arroz. Aqui a gente vai pegar esses pedacinhos de buri aqui, né? Dos cantinhos que eu tinha falado naquela hora, para reaproveitar, né? Que é legal. Não existe enrolado de buri, tá, gente? Eu estou usando o buri aqui, porque é o que sobrou, né? E acho bacana essa coisa de não desperdiçar coisa em casa, tá? Enrola até aqui no meio aqui. E grudou essa parte aqui, depois é fácil. Você só levantar aqui a esteira e puxar ele para frente aqui, ó. E depois, com essa parte aqui do dedo aqui, você dá uma apertadinha de leve. De leve, tá, gente? Não é para apertar assim, porque senão vai virar um reboco de parede. Você abre e está pronto o maquimono. Nós vamos pegar a nossa alga, colocá-la aqui em cima. Vamos molhar a nossa mão na nossa misturinha, para que o arroz não cole na mão. Vamos vir aqui com o nosso arrozinho. Vamos espalhá-lo delicadamente. Como é rossomac, você não coloca muito arroz nele, porque senão ele vai se tornar um futomac. Aí a gente vem com o nosso salmão, coloca ao meio e a gente vai colocar um pouco de raiz forte. Aqui a gente está usando um assabe em pó, que é bem mais fácil, né? A manipulação, ele também é bastante saboroso. Aperta a mão em cima do peixe, traga a sua primeira parte até a borda e venha moldando o seu rossomac sem colocar muita força. E nós vamos cortar novamente o excesso da alga, que sobrou mais uma incisão ao meio. Agora o nosso futomac, que a gente vai utilizar toda a folha de alga, começando sempre pelo processo de umidificar as mãos. Pegando a nossa bolinha de arroz e transferindo para a alga. Nós vamos deixar só uma bordinha, para que a gente possa colar depois o nosso bolinho. A gente vai colocar um pouco de gergelim, colocar generosamente para ficar bem crocante. Nós vamos retirar os nossos pauzinhos do nosso camarão, colocá-lo aqui. Vamos temperar com um pouquinho de raiz forte. Vamos colocar umas fatiazinhas de abacate e o cream cheese. Olha, ele é bem gordo, é bem difícil de enrolar mesmo. Então você tenta segurar essa parte aqui e trazer assim, segurando o tempero. Fazendo com que essa borda aqui encontre a outra onde tem o arroz aqui. E sobrando a parte onde você vai colar. Passa a aguinha, vem de novo com o sudare, enrola e delicadamente fecha. E aqui está o nosso futomaki. E legal que mesmo ela tendo a experiência, a vivência no Japão, ela está fazendo um sushi mais diferentão, mais fusion. E vamos cortá-lo ao meio e vamos cortar novamente ao meio. Esse futomaki tem duas opções, você pode deixá-lo em partes grandes ou você pode cortar menor. E aqui está o nosso futomaki de camarões e abacate. O temaki que a gente conhece aqui geralmente é um cone com samão, cream cheese e cebolinha, né? Mas o Ken vai mostrar o tradicional como é feito no Japão. E vou te falar que é bem melhor. Temaki é super legal, que dá pra você fazer em casa, com o pessoal, uma festinha, dá pra as criançadas brincar. E o legal é que dá pra você usar todos os restinhos, cantinhos dos peixes, assim. Então vamos pegar aqui a alga de novo, tá? A parte áspera é onde você normalmente coloca o arroz. Vamos quebrar um pedacinho aqui da alga, aqui, ó. Coloca ele na mão, assim, dessa forma aqui. A gente pega um pouquinho de arroz, espalha esse arroz aqui, ó, de leve. Até a metade da alga, tá? Não pode fazer até o final da alga. Coloca aqui o setinho de peixe, os peixes que você quiser. Grudou, já era. Aí é só você rolar ele aqui, ó. Isso aqui a gente chama de fraldinha. Pra não vazar debaixo aqui, a gente encaixa a fraldinha aqui, embaixo. E tá pronto o temaki. É muito importante o temaki, você comer logo que ficou pronto. É essencial que a alga esteja bem crocante. Hum, tá bom pra caramba. Pausa nesse conteúdo pra dar um recado muito legal pra vocês. Agora nós temos o clube de membros aqui no YouTube. E aí, dependendo do plano que você assinar, você tem vários benefícios super legais. Antecipação aos conteúdos publicados, posts exclusivos na comunidade, live, nome nos créditos dos vídeos, emojis e coisas mais. E além de tudo isso, dessa forma você apoia a gente a continuar produzindo conteúdos de qualidade. Afinal, tudo o que a gente faz é de forma independente pra você aí. Então clica no Seja Membro pra saber mais. E agora voltamos com o vídeo. Agora a gente vai fazer sushi. A gente pega a fatia de peixe aqui, um pouquinho só de wasabi e coloca o arroz. A gente aperta ele uma vez. Depois vira ele. Aqui ó, com o dedo só. E aperta, vira ele uma vez, aperta, vira. Tá pronto o sushi. A quantidade de arroz também depende muito da espessura do peixe. Quanto mais grosso o peixe, menos arroz você tem que usar. Tem que ter um equilíbrio. Existem várias formas de virar o sushi, né? Porque você coloca o arroz aqui e depois você vira ele, tá? Então a gente bota o wasabi aqui. Tem um jeito normal de virar, tá? Eucogash. Quando o peixe não gruda muito, muito sushi man usa também, tá? Esse se chama butudangash. Você passa o peixe aqui ó, pra cima. E também temos o mais difícil de todos, né? Que a gente chama de kotegash. Que a gente vira com uma mão só. Isso é quando a gente tá com muita pressa. Muito cliente pra servir. Então a gente vai de kotegash. Pá, pá, pá. Um segundo e meio cada sushi que a gente faz. Vou falar também sobre o wasabi, né? Não sei se vocês perceberam, eu coloquei o wasabi em todos os peixes, tá? É normal. Diferente é não fazer com o wasabi. E aquele nabinho que vem cortadinho no sashimi também, ele é muito legal porque o nabo, ele é um tipo de ácido, tá? Se você pegar o caldo desse nabo, tá? E botar um peixe, carne, qualquer coisa, né? Ele cozinha em questão de minutos. Ele cozinha a carne, tá? Bom, gente, essa é a versão do meu sushi profissional, tá? E bora experimentar, né? Bota o wasabi no peixe, que é o camão mesmo. Então vamos lá. A mais difícil prova agora. Tá muito gostoso. Eu também dou uma dica pra vocês. O shoyu é uma gota, é um aroma a mais do sushi. E o que é importante é preparo com qualidade desde o começo até o fim pra obter esse resultado final, tá? Que é o sushi de qualidade, tá, gente? Beijo do gordo. Então eu queria agradecer demais o Ken. Porque sério, gente, isso aqui é muita informação, tudo pra vocês aqui. Só assistirem, se divertirem e aprenderem muito. Eu queria agradecer demais a Rose também, porque eu sei o quanto é difícil fazer um prato tão típico, com tantas regrinhas, digamos assim, de uma forma que seja mais prática e fácil pra você fazer aí em casa. Então é isso, mais um Amador vs Profissional pra conta. E até o próximo vídeo.